Não lhe conheço, ele é que me conhece Não lhe conheço, ele é que me conhece Não lhe conheço, ele é que me conhece Mathe Milson, Wilson Wana Os Pepe, e os Tubarão Tu conhece Mathea e Damásio? Nada, não lhe conheço, ele é que me conhece Tu conhece o Kid Wano? Não lhe conhece, nunca ouvi falar E o Amichota? Nada, não lhe conheço Esse Maje King? Tu conhece Zuna Grenha? Nada, não lhe conheço, ele é que me conhece E o W King? Não lhe conheço, nunca ouvi falar Tu conhece o Batu Pedro? Não lhe conheço, ele é que me conhece E o Killamu? Não, não lhe conheço, ele é que me conhece Bandeira Bandeira E o Paz, não lhe conheço, eu sou aqui com o Bikikas De certeza ele me conhece Vem pra preservar a minha imagem Mas na tela sempre aparece Sou fixo, um homem charmoso Pode me chamar, mas é de gastoso Porque de vaca eu tenho o Gué Que nem já eu lembro o Gué Olha o show, meu camaradas Eu não tenho tempo pra bobagem Nessa proponeção de musa, com certeza é uma percentagem Liga oce nas coluna Tô nem aí pra gastura E muito menos pra amiga dela Tu procuras a minha ilusa Vem pra ranta procura a desistela Confirmente que eu dou de Nick Tu conhece o Big Nero? Nada, não lhe conheço Ele é que me conhece E a própria Licha? Ahnã, não lhe conheço Nunca ouvi falar Tu conheces a Titica? Nada, não lhe conheço Esse mais é quem? E o Putulilas? Nada, não lhe conheço Ele é que me conhece Tu conhece a Samuel Ralph? Ahnã, não lhe conheço Nunca ouvi falar E o Mati Ben? Ahnã, não lhe conheço Ele é que me conhece Há muitos putos armados em fodido Trabalho a bacalhar os artistas Na verdade não fico desiludido Ui, não tem o Mati Nilson? Ahnã, não lhe conheço Não quer lhe conhecer Se não lhe conheces também tá-se bem Porque se me conheces me pedirias 100 100, mas 100 todos os dias Não imagino o que farias Epa, tá-se bem Não passa nada Ontem lá foi as fazendas Nossambila também só cabenda Guanha a cidade de Deus Demônio entrava os pneus Não vejo chifre em cavalos Nem mando bife pra ambalhos Deito meu pai lá na água E sinto que afoguei as minhas mágoas E sinto que afoguei as minhas mágoas Finis, Finis, Finis Tu conheces o Befe? Nada, não lhe conheço Ele é que me conhece E a Yola Araújo? Ahnã, não lhe conheço Nunca ouvi falar Tu conhece o Luz Candeia? Nada, não lhe conheço Esse Majequen? E o Pedro Tangamba? Nada, não lhe conheço Ele é que me conhece Tu conheces Toninho Amado? Ahnã, não lhe conheço Nunca ouvi falar E o Pedro Saix? Ahn, não lhe conheço Ela é que me conhece Abraços fortes Pra todos os manos do peito E as suas produtoras Do tipo Tessa Produções Caminho Guelóis Produções Playlist da Estafa Produções Que nenhum são produções Outras coisas Epa, também não é boa noite Não vou falar mais Finis Essa vai para os manos Que inventaram toque Beija de nome Proprio bichão bolha d'água Alice Agres Os picolé Astafe Meiuca Eles são pra dizer Que cada um vai apanhar na sua faixa Astafe Meiuca Astafe Meiuca Astafe Meiuca Astafe Meiuca Astafe Meiuca